Mais um dia de mostra regional, mostra de música regional. Hoje a gente tem o Reisal de Saberei, um grupo de tradução oral que existe no Instituto de Saberei de Saberei de Saberei desde 1919. Em 2004 a gente gravou esse CD, o CD Reisal de Saberei, um CD Bíblio, que tem 25 canções com alguns comentários dos participantes. Esse CD foi introduzido pela Associação Cultural de Saberei, uma associação que há quatro anos a gente está aí na batalha, na luta, tentando fortificar, manter as tradições culturais, principalmente as tradições regional, transmitidas de pai para filho. E também fez esse documentário em vídeo. A associação trabalha com vídeo, tem diversos documentários que a gente vai produzir. Esse é um dos documentários bastante um pouco importantes da Associação Cultural de Saberei, que é o Reisal de Saberei. E esse material está sendo entendido, tá? A gente tem a apresentação para o Reisal, e volta a pós, a gente vai estar apresentando a minha maturidade nesse material. Também, se alguém me encontrar, procure a gente aqui na organização que também a gente vai estar nesse material. para enfrentar o Reisal e o CD do Reisal. Lembrando também que o CD de Sandra Pereira também está rodando para a gente estar fazendo a chave. Normalmente, o dinheiro desse material, que é feito em torno para a própria associação, para o próprio grupo, na conta de material, na ajuda, e facilitar nos custos que a gente tem diariamente, tem quase sempre na praja de baixo também, para cantar tudo ali, ele vai perdiando. Manter esses costumes vivos, manter essas formas de viver vivas, né? Nem sempre é uma tarefa muito fácil, não é uma tarefa muito tranquila, não. É difícil, né? Então, é um pouco contra esse livro todo de coisas, que são esse processo de globalização. mas, tem sido bom, é bom. O mais velho do mesado é o mestre Daniel, o mestre é o senhor que vai estar aqui no meio, e é de duas filas, ele deve estar com, não sei, 77, 78 anos, o mais novo é o Renan, que está no pandeiro, tem 6 anos, e aí a gente vai no meio, vai conservando as nossas memórias para fazer, por mim, algo melhor, algo mais viável, de sempre. Então, para vocês, realizarem, da cidade, desabrede, na amostra de música regional, aqui no encontro, próximo, próximo sexto encontro, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí A de Jusina 51, a deus Garanhão em município do sertão, a deus Simeão, a deus Rurici, vado por aqui, a deus Tombalião. A deus Simeão, a deus Rurici, vado por aqui, a deus Tombalião. A deus Rurici, vado por aqui, a deus Simeão. A deus Rurici, vado por aqui, a deus Simeão. Ele anda na barca vitalina, lá no mar perdido. Do mar eu venho, mas não vejo ele. Do mar eu venho, mas não vejo ele. Eu só vejo a sombra vitalina, dos cabelos dele. Eu só vejo a sombra vitalina, dos cabelos dele. Abre esta porta, por nossa senhora. 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 O meu mestre, quando o trem partir, eu também quero O Cruzeiro do Pila caiu O Cruzeiro do Pila caiu Mandei sentar outro no mesmo lugar Mandei assentar vinte e cinco luzes nos braços da cruz Mandei assentar vinte e cinco luzes nos braços da cruz Apresento-se O meu mestre, quando o trem partir, eu também quero O meu mestre, quando o trem partir Mandei assentar vinte e cinco luzes nos braços da cruz Minha burrinha come minha perreada com arroz 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 Mandei assentar vinte e cinco luzes nos braços da cruz Mandei assentar vinte e cinco luzes nos braços da cruz Minha burrinha come minha perreada com arroz 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 A Boia Boia Oh meu batalhão, a bandeira do Japão Meu rezado é quem me encerra, subir a serra Oh meu batalhão, a bandeira do Japão Meu rezado é quem me encerra A Boia Boia, o meu Mateu Peço a quem faz mais Deus, vamos a subir a serra A Boia Boia, o meu Mateu Peço a quem faz mais Deus, vamos a subir a serra Oh meu batalhão, a bandeira do Japão Meu rezado é quem me encerra, subir a serra Oh meu batalhão, a bandeira do Japão Meu rezado é quem me encerra A Boia Boia, o meu Mateu Peço a quem faz mais Deus, vamos a subir a serra A Boia Boia, o meu Mateu Peço a quem faz mais Deus, vamos a subir a serra Com meu batalhão, a bandeira do Japão Meu rezado é quem me encerra, subir a serra Com meu batalhão, a bandeira do Japão Meu rezado é quem me encerra, subir a serra O meu general, o meu general A subacassada, a subacassada Para me dançar, para me dançar O meu boa estrela, o meu general O meu general, a subacassada A subacassada, a subacassada Para me dançar, para me dançar O meu boi morreu Que será de mim O meu boi morreu Que será de mim Vamos buscar outro menino Lá no mar sem fim Vamos buscar outro menino Lá no mar sem fim O nego malvado mata-se jandeiro O nego malvado mata-se jandeiro Agora me paga dois pontos em dinheiro Agora me paga dois pontos em dinheiro Meu Deus, o que é que eu faço pela terra aléia? Meu Deus, o que é que eu faço pela terra aléia? Eu pego este nego e boto na cadeia Eu pego este nego e boto na cadeia O nego malvado mata-se jandeiro O nego malvado mata-se jandeiro Agora me paga dois pontos em dinheiro Agora me paga dois pontos em dinheiro Meu Deus, o que é que eu faço pela terra aléia? Meu Deus, o que é que eu faço pela terra aléia? Eu pego este nego e boto na cadeia 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 Abra a porta da igreja, que eu quero entrar lá dentro Abra a porta da igreja, que eu quero entrar lá dentro Quero entregar a minha alma ao divino sacramento Meu Jesus de Alapa, meu Jesus de Alapa, meu Jesus de Alapa Eu quero triunfar, Jesus de Alapa, eu quero triunfar Menino Jesus de Alapa, quem te deu cabelo louro? Menino Jesus de Alapa, quem te deu cabelo louro? Meu Jesus de Alapa, meu Jesus de Alapa, meu Jesus de Alapa Eu quero triunfar, Jesus de Alapa Menino Jesus de Alapa, quem te deu esse chapéu? Menino Jesus de Alapa, quem te deu esse chapéu? Meu Jesus de Alapa, meu Jesus de Alapa Meu Jesus de Alapa, eu quero triunfar, Jesus de Alapa Eu quero triunfar São sete igrejas, sete padres, sete sinos Sete cordas de menino carregando sete andor Sete broquete de flor São João batendo palmas São Miguel pesando as almas nos pés de nosso senhor Sete broquete de flor São Miguel pesando as almas nos pés de nosso senhor Amanhã cedo, quando eu for embora Todo mundo chora, o povo nesse salão Amanhã cedo, quando eu for embora Todo mundo chora, o povo nesse salão Meu coração, eu vou mandar ladriar De ouro, prata e metal e cada dedo um anelão Meu coração, eu vou mandar ladriar De ouro, prata e metal e cada dedo um anelão São sete igrejas, sete padres, sete sinos Sete cordas de menino carregando sete andor São sete igrejas, sete padres, sete sinos Sete cordas de menino carregando sete andor Sete broquete de flor São João batendo palmas São Miguel pesando as almas nos pés de nosso senhor Amanhã cedo, quando eu for embora Todo mundo chora, o povo nesse salão Amanhã cedo, quando eu for embora Todo mundo chora, o povo nesse salão Meu coração, eu vou mandar ladriar De ouro, prata e metal e cada dedo um anelão Meu coração, eu vou mandar ladriar De ouro, prata e metal e cada dedo um anelão Duas andorinhas que passou lá do treinado Duas andorinhas que passou lá do treinado Morena, bela, sou do meu agrado Morena, bela, sou do meu agrado Tava dormindo, a sonhando e vendo Ela me dizendo, ah, deu lá goando Tava dormindo, a sonhando e vendo Ela me dizendo, ah, deu lá goando Mas ela estava na beira da praia Mas ela estava na beira da praia Eu vi passar dois americanos Eu vi passar dois americanos Tava dormindo, a sonhando e vendo Ela me dizendo, ah, deu lá goando Tava dormindo, a sonhando e vendo Ela me dizendo, ah, deu lá goando Ela me dizendo, ah, deu lá goando Ela me dizendo, ah, deu lá goando Doutor Orelo Doutor, você pode me multar, mas eu ir no cambitar, a moça me impedindo, eu dou Doutor Orelo, passo o ó dos cambiteiros, não decana passageiro, nem afim de morador Doutor Orelo, passo o ó dos cambiteiros, não decana passageiro, nem afim de morador Doutor, você pode me multar, mas eu ir no cambitar, a moça me impedindo, eu dou Doutor, você pode me multar, mas eu ir no cambito No meio da feira quando o avião passou Eu tava de calhazeira, no meio da feira quando o avião passou Ele passou de baixo da canapista, o salvo linda seu namorado chegou Ô moça namoradeira, nessa rebeira todo o rapaz ama ela Ô moça namoradeira, nessa rebeira todo o rapaz ama ela Vou ler pra ela, coadindo, é prejuízo seu não me casar com ela Vou ler pra ela, coadindo, é prejuízo seu não me casar com ela O galo canta, queira deu hora O galo canta, queira deu hora Quando a moreninha, suas graças a luz se chora Quando a moreninha, suas graças a luz se chora Eu vou embora, eu vou embora Dono da casa de adeus que eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora Dono da casa de adeus que eu vou embora Eu vou embora do barco para a Bahia Vou andar à noite de adeus que eu vou embora Eu vou embora do barco para a Bahia Vou andar à noite de adeus que eu vou vontade de chegar Naquele mar que me alumeia A luz da queda candeia que eu vejo clara Naquele mar que me alumeia A luz da queda candeia que eu vejo clara Oh, moreninha, tô de canela Uma donzela mandou me chamar Oh, moreninha, tô de canela Uma donzela mandou me chamar Naquele mar que eu vou chorando Vou avistando a Minas Gerais Naquele mar Já vou chorando Vou avistando a Minas Gerais Vou embora no barco para a Bahia Vou andar a noite e com vontade de chegar Eu vou embora no barco para a Bahia Vou andar a noite e com vontade de chegar Naquele mar Que me alumeia Luz daquela grandeza Que eu vejo clária Naquele mar Que me alumeia Luz daquela grandeza Que eu vejo clária E aí Dei I Enquanto montam-se Fazem-se os preparativos Para a próxima atuação artística Damos alguns pequenos avisos Está acontecendo Paralelamente ao evento Nova Consciência E continuará Até a próxima semana Uma exposição no Shopping Guatemi Denominada Em homenagem a Chico Xavier Chico Xavier, um homem chamado amor Afora essa exposição Tem vários outros eventos Uma biblioteca itinerante Uma peça que irá acontecer Nesse próprio teatro Mas após o encontro da Nova Consciência E uma outra atividade Cujo panfleto e informações Mais detalhadas Vocês podem encontrar Na banquinha do Paulo Lá dos livros Aqui no hall do teatro E ou na portaria do Miniteatro Paulo Pontes Toda essa programação já está disponível Nosso folder No folder do encontro Tem só a menção A mostra itinerante Chico Xavier, um homem chamado amor Que é um projeto que começou em Brasília Que já está passando por algumas capitais E por conta da Nova Consciência O movimento espírita Teve a disponibilidade E a alegria para todos nós De trazer esta exposição O evento Nova Consciência Ele é uma promoção Ele é organização Da Organização Nova Consciência E Prefeitura Municipal De Campina Grande Com patrocínio este ano Da Petrobras E o apoio de diversos organismos A Fundação Suelen Carolin Colégio CAD A Unipaz A União Planetária A Sociedade Teosófica do Brasil A Revista Planeta A TV Itararé E TV Cultura Afiliada da TV Cultura Aqui em Campina Grande Que está transmitindo Inclusive Programação De vários momentos do evento Para toda a região O Convention Bureau Da Paraíba E a Ipeusa Então são A quem agradecemos muito Toda essa Todos esses apoios Pode? Obrigado E a Ipeusa 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 E aí Boa noite amigos Depois dessa apresentação muito bonitinha Nós vamos ter uma apresentação antes da primeira palestra A primeira palestra hoje é sobre tarô A segunda palestra é sobre a tradição dos orixás A primeira palestra é do tarólogo Ney Naif A segunda palestra da nossa velha conhecida A Iá Sandra Medeiros Mas antes disso Eu gostaria de lembrar aos amigos Que O livro do Valdemar Falcão Encontra-se à venda no hall do teatro Encontros com Médiuns Notáveis É um livro que já tem sido bastante bem recebido Mas que Mais uma oportunidade de adquirir Quem ainda não adquiriu Gostaria de dar um toquezinho também Sobre a palestra Da Gisele Burrell Dançot Sobre a fraternidade branca Inclusive o livro Alcançando as Estrelas Que é uma obra interessante Está à venda de um preço promocional aí Então Vamos Chamar para A apresentação artística De Dança do Ventre Quilma Farias e João Cassiano Aplausos Aplausos